Pizzaria, queria pedir uma pizza, isso, mussarela, tô aqui perto ainda da praça aqui, a praça, quanto que é? A pizza tá quanto? 20? Tá bom, não, não, não precisa de troco não, tá bom? Isso, a naltrônio número 100, tá bom? É na praça Padueira, 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 tá bom, tchau. Oi! Ita! Olha isso aqui, cara, isso aí. Demorou, hein, também, cara? Tá doido, rapaz. Rapaz, é dessa mesmo que eu gosto, hein? Uh, que beleza! Boa imagem, cara. Ó, tá morna, mas tá gostosa, hein? Pagamento? É a hora da doida, né? Pagamento. Tá meio que vim, hein? O negócio tá complicado. Correria triste, correria triste hoje, viu? Chovendo muito em São Paulo, ó. De vinte. É quanto, tá pinto? Vinte reais. Vinte. É, aqui, juntando, dá vinte e três, vinte e quatro reais. Você pode ficar com troco, tá bom? Sem problema. Você quer pagar em matinha, né? Lógico, meu trabalho, meu amigo. Se eu trabalho, eu vou chegar lá na loja lá com matinha. Tô nervoso. Rapaz, é isso aqui, cara. É muito bom, ó. Pega o peso, pega o peso. Pega o peso. Pega o peso. Ai, bem bolada. Vamos rir. Calma, calma. Você quer que eu pague mesmo a pizza? Lógico. Vou pagar. Por que que eu vou chegar lá na loja lá? Eu vou pagar. Tem a cama. Tá bom, cadê o dinheiro? Eita! É, bem bolada. Se lascoce. Ô, pizza! Pizza, ô, rapaz. Demorou, mas chegou, hein? A concorrente de vocês lá. Muito incrível. Ah, tá certo. Rapaz, deixa eu ver se é essa mesmo. Vocês mandam errado também, viu? Vixe! É essa mesmo. Rapaz, bom demais. Tá doido. Nossa, pacião. Tá bom, hein? Tá boa, tá boa. Bora, Nathinha. Eu pensei que eu tenho que mais três pra entregar aí, irmão. É o quê? Tem mais três pra entregar aí. Mais três? É, eu vou pagar a minha, tem que sair fora. Pagar, pô. Ó, deu 20? Deu 20. Seguinte, ó. Aqui, mais ou menos, dá uns 25 a 26. Rapaz, leva, rapaz. E venda. Tenha calma, tenha calma, tenha calma. Então, mas aí, eu trabalho com lata. E qual o problema? Trabalho com lata. Não, mãe, então, olha o dinheiro que tá aí, ó. Olha o dinheiro aí. Não, olha o dinheiro aí, cara. Me dá segura aí. Tenha calma. Foi me dar um dinheiro aí. Você tá muito merasteno. É, entendeu mesmo? É 20? Eu não falei, 20 reais. 20 reais. Vim Maria. Se lascou, assim. Vamos, Ripper. Pode fechar e levar a chave, viu, campeão. Show. Pode ficar tranquilo aqui, que é... É vaga prioritária essa aqui, reservada, tá? Opa, depois dá uma caixinha aí, tá lima aí, tá bom? Pode ficar tranquilo aí. Hã? Vaga pra curta? É. Não, com essa p*** lá. Não, não, não. Dá um... Não, não, aqui, põe pra lá essa p***. Não, aqui, vai ser p***. Vem cá, mas tem... Não, deixa eu falar. Mas aqui tem vaga pra corno também, meu. Ah, que p***. Pô, não, pô. Pô, não. Ô, calma aí, calma aí. Então dá um dinheirinho pra mim. Dá um dinheirinho pra mim. Então eu vou pôr aqui. Vou pôr dentro do carro. Vou pôr aqui em cima, então. Vaga de corno mesmo. É de corno mesmo. É de corno mesmo, tá bom? Ah, tá bom. Vai corno. Vai corno. Vai corno. Vai endireitando agora. Vai endireitando, vai endireitando. Aí. Fecha o carro, viu, campeão? Fecha o carro aí. Rapidinho aí. Tudo bem aqui? Beleza? Não, eu sou corno. Não, mas eu não sei se eu sei a corno. Eu que vou saber se eu sei a corno. Não, pega isso aqui. Espera um pouquinho. Você pega isso aqui. Deixa eu falar pra você. Não, não tem conversa. Deixa eu só explicar. Espera aí, sabe o que é? Eu tomo conta do estacionamento aqui. E quando o cara vem, eu já mais ou menos bato o olho e sabe quem é corno e quem não é. Sabe como é que é, né? Não, tem corno o que? Eu sou corno não. Não, não faz isso. Deus o livro. Vai pra lá, pelo amor de Deus. Não, não. Vamos lá que eu vou falar com o gerente agora. Não, não faz isso não, não faz isso não, meu. Não, vai sujar pra mim, não faz não. Opa, boa tarde. Beleza aí? Vamos rir, vamos rir no Joe Kleber Show desse domingo. Vira-lobos? Isso. Tem uma reunião lá, eu tô um pouquinho atrasado. Ah não, acho que uns 15 minutinhos a gente tá lá. 15 minutinhos? Maravilha. Dá? Maravilha. Beleza? Beleza. Pode subir lá então, vamos lá então. Fica à vontade aí. Obrigado, viu? Vai pra reunião? Isso, reunião. É. Ele não tem que ir preparado, né, meu? Ele nem é cheio de surpresa, né, meu? Tá atrasado também. Pô, meu amigo. Vou ter que dar uma paradinha que tá vibrando o telefone aqui. A minha mulher quer falar comigo, pode ser? O que você não reparou? Um pouquinho de pressa. Hã? Não, mas às vezes é o jeito que eu me encargo assim, né, meu? Você sabe como é que é. Oi? Fala. Não, eu tô numa corrida aqui. Tô com um passageiro aqui no carro. O cara... O que você fez? Ah, não acredito. Ah, agora você vai pedir dinheiro pro teu pai, pra tua mãe pra pagar, tá bom? Amigão, ok. Se eu viajar, o pai não tá ligado, cara. Tô com pressa. Hã? Tô com pressa, velho. O problema é ser você tá com pressa aí. Eu tenho que chamar meu problema. Hã? Se não quiser trabalhar, fica aí fora, p***. Conversa só amanhã fora. O meu carro é meu. Você vai mandar no meu carro agora? Ô, 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 ô. Volta aqui, ô, ô. Ô, ô, vamos lançar a falta do seu carro. Vou anunciar o senhor, viu? Ah, vai embora, seu trouxa. Vai, Tontão, bombão, vai. Vai embora, pai. Opa, tudo bem? Tudo bem. Como você me cobra até a igreja dos remédios? Tá o remédio? Acho que vai dar uns 10, 12 reais, mais ou menos. Então tá. Vai? Vai. Vamos lá, por favor. Fique à vontade aí, tá? Obrigada. Por favor. Mas no remédio? É. Por quê? Eu trabalho lá. Bora, trabalha no remédio. Tá bom. Olha pertinho agora, tá? Vamos lá. Meu celular tá vibrando aqui. É a minha mulher. Posso parar um pouquinho? Só pra falar com ela rapidinho? Deixa eu conversar rapidinho aqui, tá? Alô? Fala. Tô trabalhando, mulher. Para um pouquinho aí, tá? Peguei uma passageira aqui agora. Não, não precisa ficar com ciúme. Não precisa ficar com ciúme, não. É feia, não é bonita, não. Bonita que nem você não tem, querida. Que nem você não tem. Nem você. Tá vendo? Não precisa ter medo, não. Eu jamais quero encontrar com uma mulher dessa. Se ela vier numa torçada, eu vou pra outra. Moço, eu tô pagando. Vamos. Dá licença, vai. Quer saber de uma coisa? Desce o meu carro, vai. Pode ser. Pode ser. Sai, sai do meu carro. Dá licença, vai. Você é muito feia fazendo meu carro. Pelo amor de Deus. Olha, ao respeito, ao respeito. Você me respeita, hein, mulher? Me respeita, hein? Dá licença, vai. Vai embora aqui. É número 80 aqui, né? É que eu sou da casa de lingerie. E me mandaram entregar no endereço da Thelma, que é ali na outra esquina. Só que eles não me deixaram o número. O remetente é aqui. Como é esse o nome? Mora mais alguém aqui com você? Como é o nome dele? Jeremias. Jeremias? É o Jeremias mesmo. Pode chamar o Jeremias, por favor? Ele que comprou a lingerie pra mandar entregar pra Thelma. Que coisa é essa de lingerie aqui que você comprou? Que lingerie? Da Thelma. Eu já não conheço a Thelma, não. Vem aqui. Eu não conheço a Thelma. Eu que nem conheço. Eu não conheço a Thelma, não. E Thelma? Da esquina. Eu não sei quem é Thelma que ela tá falando. Que lingerie é essa que você comprou pra Thelma? É sério, eu não sei não quem é Thelma, não. Você comprou antes tudo isso daqui? É tudo lingerie, amor. Tá tudo na vinha. E olha aquilo ali. Olha, olha. Eu comprou lingerie pra Thelma. Quem é Thelma? É sério, moça. Quem é Thelma? Deve ser alguém que tá fazendo, deve pra fazer em frente ou não. Não é. Ela falou o seu nome. Eu que não sou. E você comprou lingerie pra Thelma. Pelo amor de Deus, eu conheço a Thelma não. Segura isso aí, Cassia. Por que você quer isso? Eu não quero essa p***. Comprou melhor aí, Técio. Eu de casa. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? É que eu sou da loja de lingerie e pediram pra mim fazer uma entrega lá na rua da Consolação. O remetente é daqui, né? Só que ele não deixou o número de lá. Aí eu tenho que fazer... Como é o seu nome? Carol. Carol, a senhora mora com quem? Mora com meu marido, meu esposo, Paulo. É o Paulo, é ele que comprou lingerie. Ele pediu pra entregar lá na rua da Consolação, né? Mas ele não deixou o número pra mim. Eu fui e tive que voltar aqui. Mas lingerie, lingerie? Pra quem? Pra quem? Nome de quem? É Thelma. Thelma? É. Dessa vez ele mandou pra Thelma. Eu não conheço a Thelma. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu não conheço. Não conheço a Thelma. Eu não conheço. Quem é Thelma? Calma, 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 já. Calma, calma. Calma, eu não conheço. Quem é Thelma? Você tá com ninguém preferindo mim? Quem é Thelma? Eu não conheço, eu não conheço. Você tá com bl***ha, Thelma? Calma. Eu não conheço. Olha, tá, tá, tá pra cá. Eu não conheço. Eu forei lá, eu vou fazer uma caixinha. Calma, eu vou embora, eu tô.